O incêndio aconteceu aqui na Avenida Senadora Antônio Mendes Canale. Olha só, militares do Corpo de Bombeiros já fazem ali o combate às chamas, né? Há pelo menos duas viaturas de combate a incêndio, mais uma ambulância, né? Para possíveis vítimas, mas já há informação de que não há nenhuma pessoa dentro do imóvel. A gente percebe que toda a residência foi perdida. De acordo com pessoas que moram aqui na região, este local seria ocupado principalmente por moradores de rua, né? É um terreno bastante amplo que fica a uma quadra da Avenida Gurimarques. Por este ângulo, inclusive, é possível perceber a perda total aqui neste imóvel na Vila Adelina, em Campo Grande. Eu vou conversar agora com o Tenente Traques do Corpo de Bombeiros, que foi quem atendeu essa ocorrência. Tenente, como é que foi o trabalho de vocês? Vocês chegaram e estavam em que situação aqui? Isolamos a área, né? Afastar populares. Chegada da viatura de água, iniciamos o combate. Infelizmente, no acionamento do Corpo de Bombeiros, a casa já estava totalmente incendiada já, né? Uma casa de madeira, como vocês podem perceber. Agora, acabamos o serviço de extinção do incêndio. Vamos iniciar o rescaldo para garantir que nenhuma chama retorne. Não é possível? É possível identificar a causa? Por enquanto, não? Não, não tem como, mesmo porque o cenário que se encontra a casa, não tem como a gente ter algum sinal de nada do que pode ter ocasionado esse incêndio. Ok, muito obrigado, Tenente. Olha só, o combate, então, foi de cerca aí de 10 a 15 minutos, né? Os bombeiros faziam todo um trabalho, primeiramente, para conter as chamas e depois para evitar que haja uma reignição do fogo. Rodrigo Santos, para o Povo, na TV.